Mamãe 7 Mamãe 8 Mamãe 8 Dei Mamãe 8 Estou no fogo, Ferença! Eu te queijo. Ouvrez ton abdôme! Ouvrez ton midi passé! Invitez-moi de me coucher! C'est une saison faille! Maman était trop fatigué avec ton sac d'abdôme. Oui, c'est vrai. C'est une saison faille. Je ne sais pas. Si on l'est, les esprits blessés... C'est une saison faille! Mais si je m'arrête, c'est une saison faille. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne vais pas parler d'eux. C'est un garçon. Mais c'est un garçon. Et c'est un garçon? Et c'est un garçon? Un garçon. Oui! C'est un garçon. Mais c'est un garçon. Il a été venu en l'arrivée, la dernière fois qu'il s'est quitté. Je ne vais pas rester ici. L'arrivée a été venu en l'arrivée. Ah, mami... Quantos o conhecimento de uma pobreza que feede meio que eu vou fazer a minha casa? E ai ela assim! A sua cota! Ela é atendida! Porque é como a escuta de doutores? Para vir não? Para vir para a primeira vez! O que você não tem a mais de essa presença? Oh, mami... Como a sua cota vinha? Se ela morreu, Eu acho que eu gostei que você gostei. E eu gosto de ver. Você gostei muito? Você gostei muito. Você gostei muito. Você gostei muito. Você gostei muito, mãe. Você gostei muito. Essa é a sua mão. Vou colocar a sua mão. E com o siro, você vai comer. Você está comendo a sua mão. Todo mundo está fazendo isso. Todo mundo está fazendo isso. Não é só que eu tenho que ir para ela. Não é só que você não entende. Você deve entender isso. Então, quando você estiver com dificuldades, não é o momento de passar a minha vida. Ao contrário, eu felicite Jordani, que me ajudou a entrar aqui. Mas nós mesmos, nós estamos fazendo isso mesmo. Nós estamos fazendo isso mesmo. O Dr. Dime é muito crítico. É porque quando eu estou trabalhando, essa motocicleta se derrubar, para que eu venha aqui. Para que eu venha aqui, para que eu venha aqui, para que eu venha aqui. Então, eu pensei, que nós somos muito grandes, para que eu venha em dificuldades. E depois, você vai fazer isso mesmo. Eu vou fazer isso mesmo. Eu vou fazer isso mesmo. Eu vou fazer isso mesmo. Quando eu vou fazer isso mesmo, eu vou fazer isso mesmo. E depois, eu vou fazer isso mesmo. Eu vou fazer isso mesmo. 위험 dai. Bom amí. Por exemplo, eu respondi. Agora fui perguntar sobre toalto. Eu devo fazer isso mesmo. E eu fiz isso também para vir mais significado. Mas eu lembrou a reunir a minha vida aqui. Eu me direi agora. aí? Because minha61 daiça na sua vida, está rapidinha. Eu entendi. Fidner disse que ele estava no telefone, que ele estava pressionando. Fidner disse que ele não estava preocupado, ele estava considerado como um filho. E ele estava preocupado com quem estava se comportando com Fidner, e ele estava deixando com Fidner para entender e evitar que ele estava atrapado. E então ele disse que ele estava no telefone e sentia numa situação onde ele estava. E então ele disse que ele estava na hora de dizer que ele estava tão parecido com Fidner, e ele disse que ele estava um problema como o que ele estava atrapado. E então ele disse que ele estava devando ficarmos com Fidner, e ele disse que ele estava se concentrado, eu vou permitir que ele não tenha amigas com ela. Eu não sei que todos os dois, mas eles acabam de acabar com isso. Sabes disse que o Kalev está na parte, o Kalev está na parte de mim. Eu não sei que ele está na parte de mim. O Kalev está na parte de mim. Ele disse que o Kalev está na parte de mim. Quando ele está na parte de mim, ele diz uma outra palavra. É que isso acontece que o homem não judeu à outra pessoa. É que ela não já não é justamente, porque ela não é a outra pessoa. Ou não é que ela não é a outra pessoa. É isso que ela é suposada, não é que ela não repete a uma ameaça. Isso é que isso faz parte da vida, porque é o que é a gente que não é a gente que a gente tem a gente que a gente que a gente tem a gente. Eu fui me clamando, mas tem que eu não ia falar conforme a ela, não ia estar com ele quando eu continuasse com Bagaysa, eu a todos nós. Não entam o que eu não entendo com Kaleve. Como se você não quer ter capaço, quer que eu não souhaito ficar com verdade. Porque eu também não souhaito mesmo aceitar uma minha vida. Pastor Bora. Ele é o This is bôme da TV. Cara vai ter de dizer isso porque é que é que é a minha ch hacks em. Olha como chéri. Com quem está na casa dele. Isso passa é. Para quem é? Desde que a mãe de Lisboa com Jairia. Foi da chance. Você morreu do Messe Bahá non? Você não vai passar para o hospitalar? Você não vai passar para o hospitalar. Não vai passar para o hospitalar. Não vai passar para o hospitalar. A gente vai passar para o hospitalar. Viver com a Zizilia. E o resta para que não seja o hospitalar. Você é meu Deus? Você é muito grande! Vamos, vamos lá! Eu vou te dar uma festa. Você quer que você tenha um bom? Ok. Você já está aqui? Do que você está aqui? Você vai para o dia? Você vai para o dia? Ele vai para o dia. Você vai para o dia? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.